Olá, meus amores! Onde que eu já tô? Já tô na rua resolvendo as coisas. Vamos começar mais um vlog? Bom, tô no Braz, agora vou pagar o aluguel, né? E depois eu vou comprar o presente do Dia das Crianças pra Bela. Aí vocês vão acompanhar tudinho comigo. Vai ser incrível. E vou tentar deixar esse vlog curto, porque vocês reclamam muito que eu deixo o vlog muito, 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 muito grande. Mas eu vou tentar. E hoje eu tô como? Tô uma louqueira, gente. Tô como, né? Quando a gente não quer passar maquiagem, a gente quer ficar mais jogada, a gente usa malé, não quer usar maquiagem. Depois eu gravo mais pra vocês. Olha que blusa linda. Muito linda, né? Olha o preço. Muito barato. E cada um é mais linda que a outra. Olha o vestido que eu comprei. Comprei um desse. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês. Ó, tudo lindo. Gente, eu cheguei em casa, paguei o aluguel. A fila tava enorme da lotérica. Eu não sei se eu tô olhando certo. Se eu não tô olhando certo, me perdoe, tá? Enfim, eu tava lá na fila da lotérica e... Olha que tá toda suada. Tá muito calor, muito calor. Aí eu paguei o aluguel. Agora vai... vai... vai surgir o momento de mãe. Ó. Ai. Como sempre, é uma bagunça. Minha cama cheia de cobertor. Olha quem tá aqui. Essa pequena. Daqui a pouco eu tenho que acordar ela. Daqui a pouco mesmo, pra dar banho pra ela ir pra escola. E vocês vão acompanhar tudo. Ó. Uma bagunça que tá no meu quarto, gente. Não repara. Não repara, não repara. Mas enfim, quando eu for comprar o... O presente dela, vocês vão comigo. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês... É... Ai, tá escuro, né? A blusinha que eu comprei... Acho que eu vou derrubar o espelho aqui. Ui. A blusinha que eu comprei lá... Na rua Chavantes. Eu peguei até o endereço pra vocês, senão vocês iam me matar, né? Calma aí. Deixa eu tentar abrir. Aqui, né? Com a mão só. Calma aí. Ó, pedi até pra mulher... Tá todo amassado. Anotar o endereço pra vocês não me matar, né? Deixa eu tentar. Bom, as blusinhas tava 10 reais. O vestidinho, que é muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Tá 15, super barato. Deixa eu virar a câmera pra vocês. Calma aí. Coloquei no sofá mesmo, ó. Minha bolsa tá aqui, tudo jogado. Ó, essa camisetinha com corte V, sabe? Tá super em alta. E no braz tava 10 reais, gente. Olha que linda. É uma camiseta pro calor mesmo, ó. Perfeito. E dá pra usar no dia a dia, gente. 10 reais é muito barato. Só comprei uma. Não sei porque eu comprei só uma. Mas comprei também. Calma aí. Um vestido que também é com corte V. Ai, com a mão só é difícil. E é super lindo, gente. Olha isso. Vestidinho que dá pra usar com tênis, sabe? E o endereço, calma aí. É Rua Chavantes 110 Braz. Em frente à lotérica, gente. Esse vestidinho tá 15 e a blusinha tá 10. Gente, é sério. Se eu fosse vocês, corria lá. Eu caí, né? Corria lá porque tá muito barato. E tá muito lindo. Muito lindo. Quem gosta de caveira, tem de caveira também. Mas eu não curto muito. Como eu falei, quem gosta de caveira vai amar. Ai, Luiz. Luiz, por favor, pro meu vlog não ficar escuro. Vocês vão amar. Quem gosta de caveira tem vários desenhos, gente. Ai, muito, 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 muito lindo e muito barato. Eu amei de verdade. Eu tô, ó, suadinha. Hoje o quê? Tô com modéstia, mafio. E tô com o quê? Tô com um cropped. Ó, meu look cropped. E essa calça aqui... Calma aí, deixa eu ver se eu consigo descer. Com um corte no joelho que tá na moda. E é muito linda essa calça. Esse conjunto foi mega barato. Mega, mega, mega. Foi no Braz também. Ai, gente, tô com muito calor. Tô com preguiça. Eu tenho que liberar um vídeo pra vocês hoje. Mas já tá pronto, tá editado. Só falta só liberar. Eu só vou fazer a capa agora rapidinho. E... Eu tenho que arrumar a Bela daqui a pouco. Daqui a pouco gravo mais pra vocês, tá? Gente, eu tô aonde? No metrô? Esperando o metrô. Porque eu vou pro shopping tatuapé. É... Ver se eu acho o tablet rosa que ela quer. Eu cheguei no shopping. E eu tô como? Procurando a... A loja americana. Gente, olha a mochila. Da Betcash. Tá linda, né? Florida. Uma mais linda que a outra. Tá barato, R$ 79. É o estojo. Fofo, né? Olha a camiseta. R$ 35. A loja que eu piro é essa. Isso é louco, gente. Olha a loja da Kings. Tudo fofo, né? Olha isso. As camisetas. As camisetas. A loja de maquiagem que tem no shopping. Eu fico louca quando eu vejo essas coisas. Muito, muito, muito... Muito... Eu piro, né? Com essas coisas. Fofos, né? Olha essa carteira de melancia. Olha o pó da Vult. Não, R$ 19,90. Batom tá R$ 11,25. Olha as bases. A gente fica louco com essas coisas, né? Olha que sandraira linda. Olha o preço, baratinho. R$ 49,90. Olha essa que linda. Piorou essa aqui, ó. Fofa, né? Olha essa que delicada. Muito, 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 muito linda. E tá muito barato. Olha esse aqui, que fofo. Tipo... Muito fofo, né? Vamos ver mais coisas. Olha essa loja. Olha a sapatilha, tá? R$ 99,00. Olha essa bolsa, que linda. R$ 279,00. Muito linda, né? Gente, olha quanto que tá a boneca da Lady Bang. R$ 149,00. Olha que fofa. Ela é grande. Mas não faz... Olha ela aqui, ó. Com a roupa normal. Só que não faz nada. Só vem com o ioiô. Vocês acreditam? Mas eu acho que o preço tá bom. Porém, não faz nada, né? Só vem com o ioiô mesmo. Mas fazer o quê? E aqui... Eu tô na loja americana, né? E aqui tem vários brinquedos, gente. Super barato. Olha os ursinhos. R$ 10,00. Olha os outros ursinhos. R$ 49,90. Tem vários, né? Vários brinquedinhos da hora. Tem uns ursinhos fofos. Tem vários. Olha o bingo. Quem gosta? Tem coisa pros meninos também. Os meninos não piram. Olha os brinquedos pras crianças. Ah, pra Bela. Ó, pras crianças pequenas. Vou tentar deixar esse vlog pequeno, né? Tem que tá. Porque eu tô mostrando cada coisa. Olha, gente. Que fofo. Dá princesas. Cada coisa é mais fofo, né? Olha esse tablet rosa. Só que essa marca aqui eu não conheço. Essa aqui eu conheço. Olha que fofo. Não tá cara não os tablets. Só que não tem a capinha rosa. Tem também o mesmo tamanho. O valor tá idêntico. Mas não tá com a capinha rosa. O que vocês acham? Eu acho que eu vou levar aquele mesmo com a capinha. Né? Olha que legal que tem no shopping tatuapé. Pras crianças. Eu achei muito louco. Eu não sei se eu tô entendendo alguma coisa. Eu só sei que ele tá andando nesse negócio. E eu achei muito louco. Resolvi mostrar pra vocês. Legal, né? Pra trazer as crianças. Gente, eu parei pra comer um pouquinho. Saí do shopping pra comprar a bateria do celular do meu pai primeiro. Aí depois... Porque se eu ficar andando com o tablet maluco e puxado na minha mão... Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar horrores. Então primeiro eu vou lá. Que é fora do shopping. Lá na Samsung. Compro a bateria do meu pai. Aí depois eu vou no shopping. Pego o tablet. E tô pensando em levar o celular pra minha mãe também. Eu tô vendo. Parei aqui pra comer um pastel. Faz tempo que eu não como um pastel. E uma copa. Depois eu gravo mais, tá? Eu acabei... Ai... Passando na loja da Avon e da Natura. Que vem de Avon e da Natura. Eu vou mostrar pra vocês o tablet que eu comprei pra Bela. É esse aqui, ó. Muito fofo, né, gente? Ó. Olha que fofo. Essa capinha é a mais fofa do mundo, gente. De verdade. Eu amei. Não dá vontade de pegar pra mim. Comprei. Eu entalando. Comprei esse tablet pra dar no dia das crianças. E... Comprei outro presente pra ela também. Porque ela pediu boneca e tablet. Como que pode, né? Comprei essa Barbie que ela vai pirar. Eu juro pra vocês... Que a minha filha vai pirar. Quando roda isso aqui, ó. Ó. Acende. Olha que lindo. Que lindo! Ai, eu acho que eu vou pegar essa... Essa Barbie pra mim. Pra pôr na minha mesa da escrivaninha. Aí, nesse saco. Deixa eu ver. Ah, gente. Comprei um apontador mais fofo do mundo. Que é o Mauser. Olha o buraco de apontar. É um Mauser, gente. Foi três reais, você acredita? Baratinho. Na loja americana. Eu comprei esses dois. Aí, gente. Eu fui nas Casas Bahia. E... E comprei um celular pra minha mãe. Porque minha mãe tá sem celular. Ai, calma aí. Deixa eu ver. Ai, caiu. Meu Deus. Calma aí, gente. Que com uma mão só não dá. O celular caiu. Eu comprei um LG K4 pra ela. Pra minha mãe. Eu achei fofo, fofo. Ai, vocês não tão vendo eu vendo. Ó, achei muito fofo. E eu vou pra eu pegar carregar. Que ela vai pirar quando ela vem do celular aqui. Ai, veio nessa caixinha aqui. Eu nem sei se veio o carregador, essas coisas. Porque o homem nem confirmou comigo lá. Mas... Em nome de Jesus vai tá aqui. Aí, ó. Tá assim. Tá. Tá a bateria. E tá o carregador. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. E... Nas Casas Bahia foi isso. Aqui foi o celular. E nas Americanas foi isso. E, gente. Tem um lugar que eu gosto de comprar doce. Ai, um negócio do maltine. Mas eu não sei falar o nome. Calma aí. Que com uma mão só é tanto saco. Ai, como que fala isso, gente? Me fala, ó. Nesse lugar acho que todo mundo já conhece, né? Calma aí. E olha isso. Acho que virou tudo. Porque eu coloquei... Olha. Olha. Muito chocolate. Eu vou maltine. Tudo junto, misturado. Olha. Olha o cheiro. Ah, não. Ah, não, gente. É muito gostoso. E eu já vou comer. Eu juro pra vocês. Eu vou comer. Não sei se... De mostrar pra vocês o que eu comprei lá na lojinha da Avon. Lembra que eu entrei na lojinha da Avon? Lá no Tatuapé? Ó. Calma aí. Uma mão só é difícil. Comprei esse perfume que eu usava quando eu era atendente do MAC, gente. Olha. É da Luisa Bluner. É muito cheiroso. Muito, muito. Pena que ele não dura muito, 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 sabe? A fixação dele não é muita. Mas... Ele é muito bom, gente. Ele é muito cheiroso. Aí eu vou usar quando... Ai, não sai. Eu vou usar quando eu sair do banho. Sabe? É muito cheiroso. É que não dá pra vocês sentirem o cheiro. Mas quem quiser um perfume em conta baratinho é esse aqui, tá bom? Da Luisa Bruner. Eu acho que eu paguei 30 reais ou foi 25 reais. Mas eu vou usar quando eu sair do chuveiro, sabe? Ele é muito bom. Muito, 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 muito bom. Aí também comprei uma máscara da Avon que eu vou experimentar, né? Vou usar pra ver se é bom. Ai, meu Deus. Aí, focou. É da Avon. Então, ele promete um brilho e limpar o... E, sabe? Pra limpar o rosto. Tirar os cravos, espinhas. Deixa eu ver. Controle de brilho e poros minerais. Máscara negra facial. Com extrato de... Ah, nananã. Tá. Eu vou usar e se for bom... Aí eu aviso pra... Ai! Aí eu aviso pra vocês, tá bom? Mas eu acho que é bom sim. E esse aqui eu paguei 11 e foi 12 reais. Muito bom, né, gente? Aí eu vou testar direitinho. Se for bom, eu aviso. Vou usar o vlog por aqui. Porque senão o vlog vai ficar muito grande. Vocês vão me matar. E, gente... É... O que que eu vou fazer hoje? É... É o que? Mais ou menos umas 5 horas, eu acho que agora. Eu vou... Daqui a pouco tem igreja. Eu vou pra igreja. Eu vou tomar banho. Eu vou pra igreja. Aí depois eu volto. Durmo. Ó a bagunça que eu fiz, ó. Só pra mostrar pra vocês. Aquilo ali é tudo que eu mostrei. Amores, então foi isso que eu comprei. Eu acho que ela vai amar, gente. Eu acho que minha filha vai amar. Eu acho que a minha mãe também vai amar. O celular. E eu preciso de luz. Em nome de Jesus. Luz. E o que que vai acontecer? Daqui a pouco eu vou pra igreja, né? E depois eu vou voltar e vou ver se eu faço vídeo. Ou eu vou dormir. Não sei. Eu acho que eu vou gravar vídeo, gente. Não sei se eu vou ter força. Não sei. Eu vou finalizar esse vlog por aqui. Senão vai ficar enorme. Vocês vão me matar. Gente, se inscreva no canal porque a gente estamos crescendo, gente. Se inscreva, por favor. E ativa o sininho, senão você não vai receber os meus vídeos. Eu estou postando muitos vídeos pra vocês. E está sendo uma luta, mas estou postando porque eu amo vocês. Eu amo gravar vídeo. E, gente, me segue no Instagram, que é feminina delinevida, que eu posto tudo por lá. Estou postando tudo, 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 tudo. Desde o stories. Oi, está lá. Desde o stories e desde o... Da sua tia. Estou postando cada foto da hora. Vocês vão amar. Sem maquiagem mesmo. Porque hoje é segunda-feira. Minha pele não vai entrar maquiagem. Só pra ir pra igreja, né? Porque eu não vou assim. Um big beijo no coração de cada uma de vocês. Até a próxima. Tchau. Olha o telefone tocando. Tchau.